Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vem pra cima, são dois jogadores ali para tentar a entrada pelo terra. Conseguiu levar o primeiro, o olho parou para trocar, não conseguiu adiantar, vai cozinhando aqui, então esse avanço e vai pegando também o abate. O xelo cai dentro aqui da área de bomb site, começa a botar pressão, o primeiro jogador desceu pela parte do duto e o bro. Aqui na marcação a gente vai acompanhando ali porque a pressão vem e a abertura de dois jogadores para fazer a eliminação. E aqui por baixo tem que que vai tentando brigar, leva melhor para ser o Cacerato, o C4 foi plantado, agora vem o trabalho de Fallen para buscar então o piscorral. A gente vai de retomada, chega, bota a pressão para cima, agora o Sandayang vai ser pressionado, aparece o primeiro, mas aí o Cacerato faz a vingança e ele pega o abate para ser o DEM. Sobra apenas aqui o Cacerato, na boca do bomb site, para tomar o retake. Vai lá buscar, hein. Passa na mira dele, meu amigo, passa, só passa. Finalizado ali o bro também, vai perdendo ali os seus jogadores da equipe da monte, até agora perde dia no mapa, hein. Começa aí a evolução pelo lado externo, o Sandayang. Pode cair ali na parte do terra, vamos ver se o Fallen vai ter a visão, né. Agora sim, tem a visão. Ângulo difícil aqui para pegar, mas aí o Yuri estava na cobertura, levando a melhor com três de vida. Agora tem aqui o marote do Cacerato para tirar também ali o Crasnall. Sobra apenas o DEM, que passa de lado pelo Chelo e o ponto. E agora vai começando a sofrer ali a pressão, né, porque eles vêm chegando pela rampa aberta. E o DEM já tinha o posicionamento, não estava com informação. E aí acaba perdendo esse bomb site, hein. E aí no bomb site tem aqui o ART, o ART vai ser finalizado também. Olha só o problema, o proibido vai pintando então na tela. Aparecendo o JWP, já punindo ali o bro, eu esperava o segundo, mas tem o Sandayang na proximidade. Não tem nenhum skin de César no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no César GoFest, o único site que liberou um dólar de graça para você aproveitar. O site mais antigo em atividade, diversos jogos para você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né. Pegue a calma. Chega agora para tentar incomodar. Tem uma porção de jogadores aqui pela parte superior do cat e aqui olha o problema, hein. Perdeu a informação, eles subiram ali pela parte do cat e aí o Denkike faz então a inserção e pega. E aí como é que vai rolando uma coisa muito rápida. Dessa vez chega para tirar ali o terra, o bro já consegue a eliminação. Desde o bombissite, o Shell vai levando, mas aí a troca vai sendo favorável para aquele da fúria, hein. Sobrou apenas aqui o ouro. É aqui o ouro, tentando abrir aí o bombissite. Encontra ali de lado o Shell, o Shell vira e dá aquela parte. É aqui o Yuri. Chegando para cima, o Denkike está do lado dele. Apareceu a trocação, o Sandayang leva aí a melhor para cima do Shell. E agora tem oportunidade, vamos ver porque vai chegando o Fallen. O que que escove para cima do Krasnall? Sobra aqui o Denkike sozinho. Um X3. Apareceu na tela. Acertou ali o jogador. Tentou a vingança. O Yuri vai finalizar mais aí o round. E aí está se complicando, obviamente, né. Vai para cima. Sandayang já punido. Vai segurando o spray. E aqui o Yuri decidiu pela troca direta. Chegou. Agora o Fallen fazendo a passagem perdeu a vantagem. Vamos lá. Tem a marcação. E aí o Kacerato pescou ali o Denkike. Tem o art dele no bombissite. Aqui vai ser pego pelo Krasnall. Consegue a eliminação, mas continua o Kacerato por aqui, hein. Se ele tirar a marcação aí do AWP. Mas aí o Shell chega um pouquinho atrasado. E agora já ganhando também o upgrade de arma, né. O Ouro se reposiciona. O Krasnall continua dentro do bombissite. Vem para cima agora a equipe da Fúria. Tem dois jogadores ali por cima. Passou ali o Kacerato para dentro do bombissite. Vai tentar encontrar o Krasnall. O Krasnall se oferece. Acaba tomando a eliminação. E agora no 2x1. É clicar na C4. Forçar que o Ouro aparecer. Vai caindo a casa da equipe da Monte. Acaba cedendo o abate. Mais decisões à parte. Micro decisões. Fallen. É isso aí. Já peguei a eliminação do jogador em cima do Tec. É! Acerta esse também. Eu quero ver você buscar o One 2K no Red Glitch, Fallenzão. Eu confio na sua mira, cara. A segunda bala no jogador em cima do Terra foi alguma coisa ali decepcional, hein. É para poucos, né. Realmente ali é um grande, mas um grande AWP, né. Aqui para cima do Arte, hein. Passou, ele pegou o jogador do pulo. E agora volta para pescar também aqui o Ouro. Toma essa! AWP brasileira! Respeita, meu amigo! As molotovs vão acontecendo dentro do Mobisite. Aqui o Arte pesca, aqui o Krauson. Você que bateu é para o chão. Mas aí faltou o apoio do restante da equipe, né. Total. Chega o Yuri, chega o Shell, chega o... Cara, estava todo mundo perto. Por que vocês vendem o cara dentro do Mobisite? E agora tem aqui o Ouro. O Ouro na marcação, esperando ali o avanço. O Cacerato ainda para tentar identificar se tem algum jogador aí para cortar a rotação, mas eu imagino que não. Chegando agora a abertura. Chegou o Bro. Leva a melhor para ser o primeiro. Abre aqui muito bem, eu falei, para tirar ali o Ouro. Já traz de volta. Agora tem também a rotação do Cacerato acontecendo. Vai chegar pelas costas. O Bro continua mantendo ocupado. Leva o primeiro. Levou o segundo aqui, eu falei! Mas aí entra a mística de separar a pessoa do profissional, né. É, enquanto aqui olha só o Abate aí que sofre. Ali o Yuri acelera pela rampa ali. Então a equipe da Monte vem chegando rapidamente. E aqui a Teco Teco vai fazendo sucesso! Segura a Teco Teco do Arte! Ruxou onde ele queria demais ali, hein. Dez. Deu o último ali, o Fale. O Fale falou. Acho que passou aí por baixo, hein. Mas aí o Arte dessa vez não conseguiu brilhar com a Teco Teco. Faltando 30 segundos. Vem pra dentro aí do Bombissage da B. Mais uma vez. A equipe da Monte. Levou o Yuri. César da Yang levou ali o Denkeke. O Fale aparece pescando. O Shell acaba sendo eliminado. O Fale vai levando mais um. Mas aí no Bombissage tem o ouro. Pra trazer de volta. 2x1 Cacerato chegando agora ali pela parte do Breaking Bad. Vai contornar. Vai tentar chegar agora. Vamos ver como é que se sai aqui o Cacerato. Mas já foi contrato. Tem informação. O outro jogador tá atrás ali da caixa. Vai partindo pra trocação e deu ouro! Quando tem esse... Pelo menos esse período onde não tem campeonato seguido um atrás do outro. Eles dão folga mesmo. E agora essa trocação é importante, hein. O Shell pra pegar o abate pra cima do ouro. Pra conquistar e o posicionamento do Secret. Agora vem a bala de cima pra baixo aqui do Sunda Yang. Pra pegar o Yuri. Estão tentando agressivar aqui o posicionamento traseiro do Bombissage ali. Com a parte do Cat. E agora vem a abertura do Shell pra pegar a eliminação. E agora tá totalmente preso aqui o Sunda Yang sozinho. E esperando pelo apoio que não vem ainda, hein. Essa é a hora da equipe da Fúria quebrar ali o Bombissage, hein. Tem aqui o Bro. Fala ainda na marcação. Tá tentando encontrar ali o posicionamento. Enquanto o Art finalmente chega. Tava esperando esses jogadores jogarem, né. Agora trocação. O Art leva a melhora. Ele vai conseguindo ali avistar o Sunda Yang. E finaliza com certa dificuldade. E agora ficando aqui o Bro. Tá preso na porta. O Cacerato vai brincando com ele. Vamos ver porque o plant aconteceu. O Bro vai ter que tornar aqui uma rota alternativa. Ele chega pela amarela. Todo mundo sabe disso. Tem a marcação do Fallen de cima. E aí o Bro meteu pista dali, hein. Vamos ver se ele vai tentar buscar. O Fallen tá ali por cima. Chegou mais uma vez. Abriu, fechou. Traz de volta. Agora sim o Bro já vai perdendo tempo. Não vai ter como. O Pistol vai pra equipe da Fúria. 11 a 5. E vai tentar adentrar que esse bombe sai já B. Vem chegando pra cima. O Bro se esconde. Espera aí a movimentação. Vai surpreendendo o Art aqui no posicionamento. Chegou agora a trocação. Fallen levando a melhora. Aqui vem o Cacerato também finalizando mais um. O Oro pescou muito bem. Agora o Crasol de 5 e 7. Olha só o que ele faz. Levando dois. Ah, e azedou um round pra equipe da Fúria, hein. Vamos ver aqui o Cacerato, hein. Agora ele vai ser uma deixada. Essa aí pega de presente ali. O Crasdão agora tem gente aparecendo pelo Breaking Bad. E aí vai conseguir ganhar espaço. Agora sim botou um pouco mais de velocidade. Vai encontrando ali. Todo o leite aberto. E a oportunidade chega com o Shell. Pra pegar o Abate tem o Oro aqui por Bocha ainda. Puniu aqui o avanço. Pelo lado estéreo também aqui o Yuri pegando a eliminação. Onde vai ficando aqui na trocação. Vem a abertura do Crasdão. O Yuri fecha o ângulo. Mas aí errou na Leituna. E aqui o Fallen tá pra punir exatamente o Oro 2K. O round ficou numa velocidade em um instante. Enquanto aqui o Crasdão se aproxima. Vem a Smoke. Tentou fazer a limpa. Agora vem mais uma vez. Ele cria a própria passagem. No meio da Smoke. Vai tentar adentrar o Bombi Site. Passou pelo Arte. Perseguindo mais um Arte no meio da Smoke. Esse tipo de round dói na monte, tá. Dói? Dói porque eles foram surpreendidos. Quando você perde numa trocação, ok. Mas quando você é surpreendido, dói mais. Enquanto aqui o Yuri faz um bom trabalho levando dois jogadores. Agora tem o avanço. Sanda aí onde vai cair na mira, meu amigo. Vai pra onde? O Oro 2K. O Oro 2K errou de esparo. Tá em choque, equipe da Monte. Vem trazendo um avanço forte, equipe da Fúria. Pra tentar caçar. Mas chega aqui o apoio, bro. E também ali o Oro 2K. Vem a flecha aí, o trabalho de suporte ali pela parte do Yuri, né. Começa o round e avança o rápido pra ali no Bombi Site. Levou o primeiro, levou o segundo aqui o DEM. Aí perdeu ali a força de avanço. Agora a abertura. O Oro tá por aqui. Precisa alguém forçar a passagem do Terra. Mas aí a passagem do Terra tá atrasada demais. É, meu amigo. Aí azedou, né. Agora vai ficando aqui. O Yuri vai tomar o abate. Três jogadores entendendo já que aqui... Dois, perdão. E aí entendendo que é exatamente esse ponto. Pescada ali pra cima do arte. Segue a eliminação. Agora vem a tentativa aí do Krauson de deixar os varados. Como os jogadores começam a agressivar. O Oro leva mais um. O Krauson pula e aí o Fallen. E agora azedou o round pra equipe da Fúria, né. Sobra apenas ali o Cacerato. O Cacerato não fez a entrada. E aí fica pra próxima então. Ponto pra equipe da Monte. Três e doze. Revisíveis e fáceis de ser pescadas. Acontece a mesma coisa pra equipe da... É agora, querido. Pra equipe da Fúria. Vem pra cima pra tentar buscar. Tem que pegar duas eliminações. Agora sobra aqui também o Bron. Já pra pegar o Abate. O Fallen tá ali por baixo. Vai cair na mira dele. Beleza. E agora sim esse round aqui, Yuri. Vai contornando. Dessa vez chegando com o domínio do Breaking Bad. A mais o Sandai Young tá ali por cima. Ele vai levar o primeiro. Veio a troca dessa vez. Entendendo o posicionamento. Perfeito, perfeito, equipe da Fúria. Demorou, mas chegou, hein. Vai guardar agora. Não vai derrter aqui não, Fred Bacon. 15 a 3. A abertura. Que isso? Você quer ir em cima ou você quer ir embaixo, Camp? Lá é ele. Ué, o Ram Boost. Toma. Pesca aqui do Fallen. Pega a eliminação. Cara, pular não é comigo. Já viu o porco pular? Não pula, cara. E isso, eu que sou bacon. E olha mais uma. Pra pegar ali o ouro na tentativa de rotação. Já pega o Abate. Agora torna ali o Caos totalmente instaurado na equipe da Monte. Sobra Krasa. Sobra o Sandai Young. Vem pra cima. Pra tentar buscar ainda. Esse bomba sai de 3 contra 2. Venceu ali o Arte pela frente. Agora vai contornando. Chegou na área de bomba. São dois jogadores pra tentar ir parar esse avanço. E a equipe da Fúria vai tomando bala ali. O Xelo voarado. E agora o Cacerato vai utilizando as granadas. Tá faltando pouco tempo. A equipe da Monte se joga pra cima. Na trocação deu o Cacerato. Agora falta apenas um. O Cacerato se jogou no spray. Fecha a partida. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho